Susto, susto em uma farmácia, atenção! Susto para cliente em uma farmácia, olha só, olha essa cena! Olha o que aconteceu com o teto da farmácia! David Carneiro, teto desabou, meu amigo, mas alguém se machucou, os detalhes, por favor. Pois é, Rafa, ninguém se machucou. No momento em que o teto desabou, tinham clientes dentro da farmácia, mas está todo mundo bem. Foi feito cercado a área onde o teto está desabado, ainda continua funcionando a farmácia, atendendo clientes, mas a gente consegue ver ali que a equipe da farmácia conseguiu cercar esse pedaço que o teto desabou. As pessoas que estão aqui em volta estão pedindo para que a farmácia feche, até consertar esse telhado novamente para que continue o atendimento seguro às pessoas. O corpo de bombeiros foi acionado, mas eles disseram que agora cabe a defesa civil, a equipe da postura da Prefeitura Municipal, vir aqui para fazer essa avaliação, se a farmácia precisa ser fechada para a manutenção do telhado, ou se a farmácia pode continuar funcionando com o teto desabado. Mas a gente consegue observar aqui, Rafa, que os fios de energia estão expostos, tem um pedaço, todo esse quadrado que a gente consegue ver, deixa eu me aproximar mais um pouco aqui, tem um quadrado aqui que a gente consegue observar ali também no teto, mas tem essa cerquinha que eles colocaram, tipo uma cerca para que as pessoas não passem por lá, mas ainda a farmácia continua funcionando normalmente com o telhado desabado e com a viação exposta próximo aos clientes, Rafael. Todo cuidado é pouco, que susto, que bom que ninguém se machucou, né? Que bom que ninguém se machucou, amiga, amiga, você que está acompanhando aqui no nosso Balanço Geral, esse susto que aconteceu lá na cidade de Uberaba, as causas agora, claro, estão sendo avaliadas, estão sendo verificadas e esperamos aí que resolvam de uma vez por todas esse problema para atender com segurança a população lá, a todos lá que estão lá. Susto também para os funcionários, né? Claro, que estavam lá no local.